Esse taco aqui é original do apartamento dos anos 60 de peroba rosa, madeira maciça, um piso muito nobre. E ele está até bem conservado. Um piso como esse, você pode refazer o acabamento dele 4, 5, até 6 vezes. Para restaurar esse tipo de piso, você precisa lixá-lo, fazer a calafetação, que é essa espécie de rejunte que tem entre os tacos, uma mistura de pó de madeira e cola, e depois passar o impermeabilizante, um verniz, por exemplo. A opção de manter esse piso, ela faz muito sentido com o conceito desse projeto, que é trazer esse clima mais natural para a sala. Taco de madeira, uma cor aqui inspirada nas fotografias do André e da Carla, e depois os outros materiais que ainda vão entrar. Entra com as bikes. Existe uma série de suportes de bicicleta no mercado, e eu escolhi esse, que é um suporte bem simples. Essa foi uma exigência deles, que as bicicletas ficassem aqui na sala. Eu transformei elas num objeto de decoração, trazendo um pouco essa memória e a história da viagem que eles fizeram. Eu resolvi colocar as bicicletas nesta parede, porque é o lugar mais próximo da porta, assim facilita a entrada e a saída delas. E ainda não vai fazer tanta sujeira na sala. Esse é o famoso pau d'água, a planta que morreu enquanto eles estavam viajando. Eu espero que essa viva muitos anos nesse apartamento. Agora eu vou fazer o paisagismo, que vai ficar entre a janela e o sofá, em cima dessa bancada. E para me ajudar, eu vou chamar o Jota. Tudo bem? Tudo bom. Vamos colocar esse sofá aqui, e daí eu vou te ajudar a fazer as plantas. Me conta um pouco do seu trabalho. A gente faz um trabalho com botânica, na verdade, com tudo que envolve a botânica. Desde as plantas em si e ferramentas para cuidar delas, até a parte de ilustrações. E o que você escolheu aqui? A gente preferiu optar por todas as plantas de famílias de suculentas, porque são mais fáceis de cuidar, para uma vida mais cosmopolita ela é perfeita. E também porque a gente está do lado de uma janela, que elas adoram luz. Então foi o casamento perfeito aqui para eles. Uma coisa que chamou muita atenção deles durante a viagem, é que nos países orientais, as pessoas têm o costume de receber as visitas aqui, no chão. E para reproduzir esse clima, eu joguei esse tapete bem grande, nada de mesa de centro e um monte de almofada nas duas paredes. E aí a gente espalhou algumas mesas de apoio e bancos bem baixos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri